Perdão Se viram por aí o velho foco Um tipo da boêmia e do prazer Assim tudo ou nada já cansar Vestia calça justa e uma samarra Um chapéu amarial e bota branca Eu vim aqui trazer-lhe uma guitarra Para ir ainda hoje a Vila Franca Pois eu já percorri a alfamenteira E não vi subir ao bairro alto E no charquinho dei um salto Já fui à madra boa Já corri em meia Lisboa E ainda se calhar Bato para o ferro Eu tenho mal Pois bem Eu vou até É a moreria Tristonha e sombria A Moirama está agora Ali nas vielas do passado Já ninguém conhece o fato Ninguém sabe onde ele mora Eu tinha O combinado E hoje eu já o estou Os dois E o fato Da tipoia O nosso batedor O Matamoiro Levou-nos esta noite Para a Ramboia O cantar Este era No bacalhau Como é que estude Ali, de canjeirão e pança ao lado E o falto que anda cheio, se o Faltou-nos desta vez algo combinado Pois eu já percorri a alfama inteira e não vi Subi ao bairro alto e no charquinho dei um salto Já fui à Madragoa e já corri meia Lisboa E ainda, se calhar, bato para a ferro de engomar Pois vai, eu vou até a moraria Estou em sombria A Moirama está agora ali Nas vielas do passado Já ninguém conhece o fato Ninguém sabe onde ele mora Pois vai Pois vai, eu vou até a moraria Tristinha e sombria A Moirama está agora ali Nas vielas do passado Já ninguém conhece o fato Ninguém sabe onde ele mora A Moirama está agora A Moirama está agora A Moirama está agora A Moirama está agora